Está comprovado que crianças que aprendem inglês desenvolvem mais a capacidade de resolver problemas. Garanta um futuro melhor para seu filho com Open English Junior. O curso de inglês online número 1, agora para crianças. Conteúdo divertido e interativo sem sair de casa, com professores nativos ao vivo. Matricule seu filho em openenglishjunior.com